Qual é a missão da sua vida? Chegar em casa vivo e o mais inteiro possível. Se disso depender eu correr de um cara, eu corro. Foda-se, sou mestre de cravo magara. Foda-se. Não adianta eu nocautear 10 e sair com o nariz quebrado. Eu prefiro nocautear ninguém e chegar com o nariz inteiro na minha casa. É vergonhoso? Não, vergonhoso é eu babando no chão lá. Isso é vergonhoso pra minha família e pra mim. Que foi a história, entrando na história, dos caras que vieram pra cima da minha esposa. Essa história, a galera pediu aí a história que mais bomba. Há 3 anos atrás, eu tava com 75 quilos. Eu tinha entrado numa dieta cetogênica. Aquela que corta totalmente carboidrato e tal. Eu saí de 90 quilos pra 75 quilos. Cara, fiquei o palito. Dei aula o dia inteiro num sábado. Minha esposa falou, não tem nada em casa, vamos no mercado. Falei, eu odeio no mercado, vamos. Fui puto no mercado. Sábado. Sábado, aí manda quem pode, parece que tem juízo, né? Fui, puto. Cheguei lá, puto. Fiz a compra, comi um pastel, tô voltando. Numa das avenidas, dois caras numa BMW começaram a fazer assim na frente do carro dela. Aí freava, e ela tinha que frear, e os caras aceleravam. Aí eles faziam assim, deixavam chegar perto, freavam. E minha mulher, como eu sempre digo, ela é delicada igual uma bigorna. Não é uma bigorna? Delicadinha, igualzinho. O bom sou eu, cara. O bravo é minha mulher, eu sou o calmo. E aí ela, cara, meteu a mão na buzina na segunda vez que o cara fez graça na frente dela. Ela falou assim, você não tá vendo que a mulher tá dirigindo? Aí o cara do lado baixou o vidro, só biscate, figada puta. Ela falou um monte. Eu olhei pra minha mulher e falei, vamos embora. Vai embora. Foi embora. Só que chegou num semáforo, um dos mais movimentados da cidade à noite, e ela freou. Nessa que ela freou, os caras à esquerda, uma na segunda faixa, a uns três, quatro, uns quatro metros atrás mais ou menos, pararam o carro. Eu estava armado, tenho porta de arma. Olhei. Porra do cara, do passageiro, já tava saindo do carro. E aí minha mulher fez algo que não se faz, inclusive ela é treinada pra não fazer, e nesse dia ela fez. Mas depois, comi o toco dela e ela treinou comigo, protocolo de segurança de casal, ela resolveu esse problema. Ela tentou me segurar. Que é um erro. É. Mas isso a gente vê, é um outro assunto. E eu, solta, e desci do carro. Interceptei o cara que tava indo na direção do vidro dela. Falei, opa, opa, pra trás, fica aí. Chega perto. Não. E aí o outro cara desceu. Cara, eu estava tão calmo. Porque assim, eu tô acostumado a treinar em situação tão estressante, me colocar em situação tão de porradaria, de estresse, de imprevisibilidade, que aquilo pra mim tava muito suave. E eu pensando, tô no meio da rua, eu tenho que tirar a escada daqui. Eu fui caminhando pro lado, tirando os caras de perto do carro e os caras foram vindo. Cara, eu estava num controle. Eu sinto o cheiro. Eu senti o cheiro do perfume do cara, pra você ter uma ideia. E realmente parece que fica em câmera lenta. E aí eu aqui. O cara aqui, o outro aqui. Falei, pra trás, fica aí, não encosta em mim. Aí você imagina, eu com 75 quilos. Os caras maiores e mais fortes do que eu. Não sabia o histórico dos caras. Os caras não sabiam o meu, muito menos que eu estava armado. O que que os caras fizeram? O trânsito parou, não sei como ninguém filmou isso. Ou filmou, não divulgou. O que que o cara da esquerda fez? Tentou me dar um soco. Só que, controlando a distância, o cara deu aquele soco de rua, de qualquer distância. Eu ensino um aluno do primeiro dia a defender isso. Faço isso há 30 anos, quase. Defendi, bum. Aí o cara, bum, apagou. Caiu. Apagou. Apagado já? Aí o amigo dele, não, eu vou te matar, que eu sou bandido, não sei o que. Aí eu pus a mão assim e falei, se você se aproximar, você vai apanhar também. É o próximo. Aí o cara, mas não chegava na minha mão. Eu falei, se eu sou um cara descontrolado, eu já vou para cima dele e arrebento ele. Por que não? Estaria ali de uma defesa. Sim. Mas não, cara, não tem necessidade. Para trás, cara, não vem para trás, fica aí. E controlando a distância. Aí o cara que caiu, levantou. Quando ele levantou, eu falei, vai dar merda. E eu segurando o cara aqui, a longe, a distância. E eu vou matar, eu sou PCC. Aí o cara levantou, eu falei, não vem. Veio de novo. Aí eu nem esperava, ele entrou na minha distância, eu tomou um diretão. Bum. Bateu a cara na grade, aí caiu, aí ficou de vez. De novo, cara. De novo. Qual é de hoje, velho? Aí entra o controle emocional para você não se fuder. Nessa que eu estou segurando o cara aqui, a distância, e o cara me ameaçando, mas ali só latindo, né? Rosnando. Foda-se, você está rosnando para mim. Em momento algum, saquei minha arma, hein? E eu aqui, ó. Eu estava no controle da situação. Se eu visse uma lâmina, eu tinha sacado e metido fogo nele. Não vi lâmina, não vi nada demais. Olhei minha de cintura, não tinha nada. Se tivesse, eu tinha sacado também. Eu teria visto. Segurando. Para um carro, um hino, com duas mulheres negras. Uma das mulheres vai no vidro do carro da minha mulher. A outra vem para cima de mim e começa assim. Você vai matar eles. Você vai matar eles. Você faz cravo magar que eu te conheço. Você está batendo nele porque você tem preconceito, porque ele é preto. Que isso, irmão. A mulher chegou no meio da história, não conhecia os caras, não viu nada e veio para cima de mim. Uma xingando a minha mulher pelo vidro do carro e a outra para cima de mim, falando que eu ia matar os caras e que eu estava batendo no cara porque o cara era negro. Sabe o que eu fiz? E a mulher começou a querer me arranhar, cara. E eu, opa, para trás, você fica aí. E eu falei assim, cara, muita tranquilidade. Falei, vou trocar. Vou meter o louco nessa mulher, né? Para ver se ela esfriava, cara. Porque você tem a estratégia de escalonar ou desescalonar uma situação. Ali eu sentia a necessidade de escalonar para ver se ela baixava a bola. Olhei para ela e falei assim, se você bater de novo em mim, vou dar um soco na sua boca. Mas falei, cara, violência. Falei, achando que ela ia dar uma... Aí que a mulher virou cão. Querer me arranhar, me dar bolsada. E eu só aqui defendendo as bolsadas assim, na mulher. Aí você me pergunta, e aí, o que você fez? Você imobilizou a mulher? Não, fiz a cena mais ridícula da minha vida. Comecei a correr em volta do meu carro. Distanceu. Não, comecei a correr em volta do meu carro. A mulher correu para um lado, eu correu para um lado. A mulher para um lado, eu correu para um lado. E a grandona avançava mais ainda. E a mulher, cara, querendo me pegar. E eu correndo em volta do meu carro. Cena mais ridícula da minha vida. Porque você não queria dar uma porrada nela. Você não conseguiria imobilizar essa mulher? Cara, eu conseguiria. Mas tem uma coisa que as pessoas não falam quando é defesa pessoal. E principalmente no mundo da arte marcial. Que se chama pós-combate. Você tem que ter consciência situacional. Imagina o Glauber passando ali, naquele momento, que a mulher me dá uma bolsada e eu seguro no braço dela e falo, Para com isso, sua vagabunda. O Glauber que está passando ali, agora. Olha a visão que o Glauber vai ter. Um cara me xingando, falando que vai me matar. Um desmaiado, com a cara sangrando, arregaçada no chão. E eu segurando um braço de uma mulher, dizendo que eu estou batendo neles. Quem é o agressor? Você. Quem é o cara errado? Sou eu. Pode ser que o Glauber ali armado, saca a arma e fala, pô, 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 pô. Ou pode ser que alguém se inflame e me dá uma paulada pelas costas na cabeça, cara. Então, você tem que levar todos os fatores em consideração. Eu posso sair da cena de vítima para agressor e alguém achar que está em vítima de defesa de terceiro e não está. Olha como é um negócio muito complicado. Olha como são variáveis quase que infinitas. Ah, não, não aconteceu nada. Eu só segurei o braço da mulher. Se eu só segurar o braço da mulher, eu garanto que, no mínimo, minha unha cravada vai ficar lá. Aí essa vagabunda na delegacia vai falar que eu agredi ela. E vai você, homem, dar uma palavra contra uma mulher de agressão. Você estava errado e sempre. Acabou, ponto final. Sim. Então, eu não podia segurar, eu não podia imobilizar, eu podia bater. O que eu fiz? Corri. Mas como que eu consegui fazer isso? Porque eu estava no controle dos meus pensamentos. Por quê? Porque eu já treinei em situações tão estressantes, ou mais estressantes do que isso. Já trabalhei no presídio, tendo que lidar com situação de rebelião. Já treinei lá na escola de teu quartinho do pânico. Porque metade disso aqui, todo emborrachado. Luz para os graduados do instrutor. Luz, gás de pimenta, porrada, seis contra um. Sobrevive lá dentro, foda-se. Sabe para quê? Forjar a mentalidade. Foda-se. Obrigado.